FAKE TALES OF MATCH Perfeito Pegar só o Magic Girl? Só o Magic Girl, ponto mais top. Se eu pegar a moeda é legal também, né? Eu pegaria a Sol. Quantos ciclos, velho. Ah, essa aqui a gente tá fudendo com os caras. Solado, maluco. Tem blink? Tem. Mas nível 1 ele não vai... nível 2 não vai blinkar não. Mano, se linha pegando Fast Blood. Tem coisa melhor do que isso, velho? Não existe coisa melhor do que isso. Alguém sabe o que o cara vai ser? Aparentemente vai ser mago. Aqui, os soldados, velho. Tu é o bebico, xixi. Eu souber-e-e-e-e-e-e-e, velho. O que é isso? Ai, meu maior inimigo é aqui, velho, a Wave no early game, Jesus Cristo, se liga contra a Wave, é tristeza no early game É muito mal feito, né? Tipo assim, eles pegaram o cangaceiro e colocaram, tipo assim, ah, é só um cowboy, tá ligado? Ele literalmente leal de igual a um cowboy Coisa boa Não, ô, a nossa namorada aqui, porra, tem que assistir mais ainda, tá de sacanagem? Tá de sacanagem? Tá de sacanagem? Ela é louca? Ela é louca, maluca, da cabeça? Depois a gente sabe de cinco meses, John, tamo junto Quero três reais de pões Ok, pões, pões é muito parecido que pães, né, velho Deveria ser o certo Pões Ela te mandou ir tomando em um lugar meio desconfortável Vai ela, eu win Ela quer te proibir de me assistir Pelo amor de Deus, deixa o John assistir O John podia estar assistindo games sérios Você ia querer que estivesse assistindo games sérios? Você ia gostar disso? Você ia gostar disso? Você não ia gostar disso, tá? Ah, tá feito isso aqui já Deu o Merlin Vou dropar ele uma Ward aqui Eu tenho jogado um pouco de cirinha, né, devia voltar a jogar com ela Ela é divertida Só o começo do jogo que é meio bosta Já levamos duas coisas Coisa boa Minuto cinco, dois baixões caídos já Mas não, chega mais perto de pegar o XP no príncipe Eu não li de dividir o XP não, mas você tem que chegar perto Senão você perde o seu XP Ah, pô, deu uma travada monstra aqui Enemio missing Eu não quero derrotar isso Eu quero só meu farm Eu sou o Marcylla, afinal de contas Quando trocar de PC vai fazer rerun? Trocar de PC? Como assim? Lá está a ruta Wardzinha A minha da cabana na direita Plaga de vídeo? Ah, mas quando eu trocar de página de vídeo vai ser só formatar o PC e falar sobre os programas, tá ligado? Não devo ficar muito tempo fora Eu estou em dúvida ainda se eu compro a... Se eu compro a 40-60 TI Ou se eu junto o dinheiro E compro a... 30-70 Muito caro Muito caro, não é? Olha o Blink Queen, meio bem invisível Tem freezezinho, não? Não é? Be careful, Meno Mano, que lock horroroso Que lock horrível Que isso? Que isso? Que isso? São os piores do mundo O Gabe deixou o cara morrer pra vir me matar O que que está acontecendo? O que que está acontecendo? O Gabe deixou o Sun Kung morrer pra vir me matar e morreu também Tá de sacanagem? Que maluquice é essa? A 40-60 você fica uns 5 anos aí, safe Botando ela... É, então É que falaram que, né? Foi o triple do Ymi? Ymi Foi o triple kill do Ymi Aí é o pior cenário possível Se fosse o triple kill do Vamanda, da Cercad Estava mais safe 0-0-4 E o de Jungle Se eu sou o Ymi ali, eu meto um pole agora Só de zoos Só de zoos Só de zoos Toma Puta Puta 2 Triple kill, filha da puta Mano, chegar de ladinho Com todo mundo sem vida Mano, tem coisa melhor? Chegar por último lá Vai te matar todo mundo Nu Nu Que coisa boa Olha meu dinheiro Olha meu dinheiro Olha meu dinheiro Vamos, é hack? Vamos, é hack? Toro que doido, é hack? Sério? Um main solo é hack? Tá, root Ah, já vou puxar um pole e um blink Foda-se O Toro que doido 3 é bandido O normal é o 3 É o 2 Tem vários Toro que doidos? Que loucura É o 3 On my way. Retreat left lane. On my way. Anime missing middle. On my way. That's no good. You've collected a soul. Double kill. Complete. What a rampage. This is very open, right? You can see it right there. Ah, I could have head, right? My God is not having head. My God. Bye. Be right back. Good. When I entered in the game, there was an Infuse 2, Infuse 3, Infuse 4. Nowadays, I only have 2, I think. I don't know if you remember. I don't know if it was the time of you. But there was a time when there was... What was the nickname of the guy? It was the bond of Crush Men's. No, Crush Men's, not. What was that? There were many guys with the same nickname. O que? Era amigo do Neperrock. No, no, no. O que? 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 Vamos fazer a gold? Os caras deixaram a gold de graça? Que merda dessa? Ué? Coloca a gold! Ele está na wave! Foi Miss Click? Será? Ele foi dar a 3 e deu a quadra? O que? O que? Eu não sei o que eu vou buildar agora F*** De um orbe? O que? 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 O погuardo? Tancar a torre não foi muito stonks, né? Ah, porra, ele tá com tudo. Não entendi o que esses caras queriam. Não compreendi muito legal os caras entrando na minha torre assim, igual uns bambambam. Eu vou meter um dom óbvio, não sei o que, não precisa de nada. Esses três daqui já eu preciso, tá ligado? Não precisa de mais nada. Ei, Bira. Qual que deu o beck, que paia? Eu quero esse beck. O inimigo está perdendo o meio, chegando para o lado esquerdo. O que é isso? Eu acho que é muito legal. Eu não gosto de falar. Eu nunca gosto de falar. Eu estou a prova de teste para minha nova invenção. Fala. Fala. Você está na metadeira. Mano Esse vai ganhar seu dash Vai ganhar seu dash Vai ganhar seu dash da nossa Jango, viado Mano Como que pode ser tão ruim assim? Como que pode? Eu Obrigado pela Gord Obrigado pelo kill A Edge DC Devolvi um lock Ai, morri, morri, morri Acabotar Estava sem escape, desgraçadinho Obcharge é pornográfico na célula? É que eu preciso de obcharge? É, defesa mágica Double aura Se bem que os caras vão ter aura e vão ter defesa É, eu vou finalizar minha penetração também Enemies incoming right É do vínculo? Binding? É, tira a defesa do cara 20 E a minha 2 tira quanto? 15%? O que é melhor no próximo? É muito frio Vou botar no seco Vou botar no seco Eu não dou o escape na hora certa Vocês não querem fazer o fire grande, não quiser Mas é tarolok, boa Meu buff Ah, velho Queia de uma puta, sai todo mundo com de vida, velho Shell, Beats, Aegis Dois ativos Dois ativos a DC Caralho, velho A gente viu total do merda aí na hora que a C-Cast puxou Vacilei Vacilei Dois ativos Dois ativos O que eu sempre fazia na Cila é isso aqui né? Mas hoje em dia não sei se vale muito a pena Abre meu caminho Um alívio foi derrotado Um alívio foi derrotado Um alívio foi derrotado Ele tem bits. Não tinha wave, acho que ele limpou tudo de longe. Que tristeza. Eu tô achando que tô com o cooldown infinito, não deixa ele igual um maluco. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso aqui? O que é isso? 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 Be right back The enemy team has destroyed the Gold Fury The fire that they did not use it It will end now? O que é isso? Hum, eu tinha o teleporte ainda Ah Time, eu vou dar secretos dessa vez, eu prometo Dessa vez, a Sheila não vai perder o fire para o Song Kong Um pouco de segurança 987 de poder mágico Pega! Nunca pode ser muito cuidadoso Nunca pode ser muito cuidadoso Mano, eu ainda acho que os upgrades do Blink Deve ser um de combate e um normal O de combate seria o cooldown bem mais longo Ia ser muito da hora Mano, os cara tem Shogun e tem si tem aqui Eu fico batendo muito rápido Outro 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 1 para 1? Ele queria brincar no meu ADC O que é isso aqui? Modo Turbo Mais um básico Ele não vibra muito Ele vibra muito Estou no bot 500 já? Nem estou Agora estou full down Coisa boa Foi quase nativo nessa fight? Não vi ninguém gastando nativo na real Foi só os caras gastando ult O Loki queria brincar dando básico no Hatma Mas o choque do Hatma counterou ele Coisa boa para nós Coisa O Red Coé O que é? O que é? O que é? O que é? A merda A merda O que é? Obra Ai, velho Eu não ouvi esse Loki ficando invisível, velho Desgraçado do carai Ulti-Lok É, quase que ele levou todo mundo Mas ficou falando quase Eles levam isso? Ih, essa bomba foi só errada, hein? Nossa senhora O Loki chegou mal a mano, filho Eles são sem ativos, cara Nossa senhora, o Gab O Gab é uma mano de bala Hum Quais comédia foi de base Ah, mano, eu não ouvi Só que tava Ulti do Gab, skills do caralho Quanto é o ulti do Gab? 400, cara Vai se foder, pô Eu vi com o Anruta sem a Aegis Toró, que doido 2 Não fique bravo Ele ali, velho Por que que tinha um rolo ali atrás? Por que que tinha um rolo ali no Speed? Que porra é essa? Acho que ele morreu pro meu fogo Não morria Mano, o Hatchman tá o ADC mais forte, eu acho, do jogo Ele de longeão ele regasta até os tanques Só por cima de erros O Mery tá na direita por algum motivo? O Mery tá na direita por algum motivo? O teu amido tem havido O seu amido tem mais tarde Ele tem errado Ele tem O que ele tem Ele tem Ele tem Morri com essa porra. Meu braço saiu por causa do Gabi. Filha da puta. Eu ia dar o braço de pó no Loki. Só que o Gabi me levantou. Edges ADC, Blink, Loki. Mano, o Gabi ali tinha muito chato, velho. Toda hora é shield, velho. Toda hora é shield, toda hora é shield, toda hora é shield. Nossa, Filha dos 30 para os 5 dos caras vivos. E ele não tem ult. O Ramana sem ult só morre, velho. O Ramana sem ult é um Minion grande. Mano, não fala que só sempre tem ativo, parece, velho. Se o Anru não tem a Elis ali, ele morria, eu acho. Na real, não morria por causa que o Gabi deu cheio de nele, né? Tem um lock invisível. O Beats... Não, ele tá fudido. Ele tinha que ter ultado no Sun Kong atrás dele. O lock tá sem ult só que ele tá de bombas, né? Bombas Hammer. Acho que o Merlin gastou a Aegis em cima do Ramana naquela fight. Anterior. Que o Ramana morreu ali igual merda. Não, não, o lock... Que o... Que o... Que o... É. É. Que o... É. É. Ah não, o Loki... Nossa, esse Loki horroroso... Loki horroroso! Não vai sair da minha torre não, filho de uma puta! Ah... Ah, vai até o Taitocha! Eu estou no caminho! Tudo bem, tudo bem! Obrigado, voltem para alguém que você beijou! Mano, às vezes eu coloco ele veio sequinho em mim e só tomou aquele... Aquele jibri... Aquele jibri canalha! Vocês matarem mais um, gente! Tem dois caras lá? E Absolut! Tem Nox! Cadê o vídeo do Ratman? O vídeo já deve ser padrão... Ele só não fez aquela cara... Ah, mas o time está morrendo... Mano, o Loki vai renascer... A Fanks vai renascer... Ah, mano... O fato que o nosso ODC morreu... Aí fodeu! O Gab está assolando a porra do Ymir? É meio que o Gab estava de Fire, né? Basta encontrar uma nova... E aí... Não vai ver... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Eles vão para o Fire Giant, né? Mano, como é que os... É um Merlin late game com um Gabby do lado, né? Por isso que eles morreram, mas porra, velho. Tá apanhando essa merda aqui, mas os caras fazem aquele Fire muito rápido com o Merlin. E Lock de bombas. Ah, o Merlin tá aqui atrás. Que merda dessa? O Merlin tava aqui atrás, totalmente forte com a posição. Era só a TKP pro lado dele, igual um maluco. Mais um Fire desde os 30 pros caras, velho. Aí é a botaria, pô. A gente ganha a Fight, perde o Fire. Qual que é a lógica? Não foi muito Stonks morrer dois pra matar só o... Ué, o ADC de sem Fire dos 30 é... É, não é tão ruim não, na real. Não é tão ruim, sinceramente. Não é tão ruim, sinceramente. O quê? Onde é que ele tá pegando? Onde é que ele tá pegando? O Stamford é alfado, né? Para arrumar hoje já foi. A alva do mid, se chegar no titano, só morre, tá ligado? A alva do mid, se chegar no titano, só morre, tá ligado? A alva do mid, se chegar no titano, só morre, tá ligado? A alva do mid, se chegar no titano, só morre, tá ligado? A alva do mid, se chegar no titano, só morre, tá ligado? 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 Tá ligado?